É vivendo esses momentos que nos damos conta de que nada, absolutamente nada, em nossas vidas acontece por acaso. Você me ensinou a me permitir ser cuidada e você faz isso de uma forma tão altruísta e franca que nesses momentos eu me sinto muito amada. Eu aprendi contigo, portanto, que eu posso sim dar conta de qualquer coisa sozinha, mas eu não preciso, porque você está verdadeiramente ao meu lado. Como é fácil viver ao seu lado, uma mulher doce, inteligente, linda, trabalhadora e teimosa. Te amo, Polaca. Que eu seja capaz, Vitor, de te reconfortar após os dias difíceis e ser a parceira que tu mereces os momentos de alegria. Que quando os desafios surgirem, saibamos encontrar o caminho de volta para o outro. Que permanecemos nos escolhendo dia após dia. Hoje, inicia um novo ciclo em nossas vidas. Juntos nós somos infalíveis. Eu te amo, você é e sempre será a minha melhor escolha. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.